Fala rapaziada do canal, cada tempo me acostumar a olhar para essa câmera, mas é complicado Eu gosto de olhar para a tela, deixa eu usar assim que fica melhor para mim Rapaziada, eu quero entrar em um assunto entre entrega por aplicativos e entrega particular Qual é o melhor? Você trabalhar para os aplicativos, você trabalha para você, né? Mas ganhar aquela taxa que os aplicativos cobram ou você fazer entrega particular criando a sua própria taxa Só não se engane, você vai estar concorrendo com os aplicativos Então não vai querer botar uma taxa lá em cima que você também não vai ganhar nada Vou contar que é a minha experiência em fazer entrega por aplicativo e entrega particular É a minha experiência, tá? Os aplicativos, iFood, Uber Flash, esses aplicativos que a gente já conhece que tem aí, né? Aí, entrega particular Os aplicativos, você vai concorrer com milhares de pessoas na sua cidade, pela corrida E você fazendo entrega particular, você só tem que encontrar clientes Fidelizar esses clientes E pronto, você cria ali uma taxa que seja bom para o cliente E para o cliente do seu cliente Show de bola Vamos lá começar AiFood, taxa mínima R$ 6,00 Uber Flash, taxa mínima R$ 3,50 E particular, você pode botar aí R$ 10,00 R$ 8,00 R$ 12,00, R$ 15,00, R$ 20,00, R$ 25,00 Depende muito da distância Vou contar a minha experiência com entrega particular, tá? Eu estou aí com os clientes aí Onde eu cobro, no mínimo, R$ 12,00 Para qualquer lugar da minha cidade, aqui de Fortaleza É R$ 12,00 No mínimo, eu tenho que sair, no mínimo, 4 entregas No mínimo Se for só uma, já não compensa Duas, não compensa Três Agora, se o seu cliente, você vê que ele tem uma demanda já grande Todo dia você faz entrega para ele E você chega a fazer 7, 8, 10 no dia Então, sair com duas, três Você sabe que depois vai vir mais Você não vai sofrer tanto com isso também Então, para agradar o seu cliente, você sai com três Agora, se você tem um cliente novo Que você não sabe a demanda Ele está começando Aí, sair com uma, duas, não vale a pena Para mim, não vale a pena Outra coisa A coleta Onde você vai retirar o produto Eu, com esse cliente Eu não cobro a coleta Eu não cobro Por quê? Porque ele já me proporciona ali por dia Umas 10 entregas 10 entregas a 12 É R$ 120,00 E eu não vou Essas 10 entregas Não vai tomar o meu dia todo Eu salgo com cinco na primeira roda Demoro duas horas para entregar Uma hora para ir lá buscar Três horas Com cinco Já é o quê? R$ 60,00, né? Três horas entregando Uma hora para ir lá buscar E duas horas entregando os produtos Para toda a cidade, né? R$ 60,00 Aí depois ele me chama de novo com mais cinco Uma hora para ir buscar Duas, três horas para entregar Quatro horas Quer dizer que o dia ali foi sete Sete horas trabalhada R$ 120,00 Gastei ali uns Vinte e trinta de gasolina R$ 90,00 Por sete horas trabalhada E sem ficar no meio da rua esperando pedido Não tendo tanto estresse Como a gente tem nos aplicativos Então a minha experiência é essa É melhor particular E um cliente desse que paga Para a região metropolitana R$ 25,00 R$ 30,00 Você sai com duas regiões metropolitanas Se for a 25 Já vai dar R$ 50,00 Sai com umas quatro Como já aconteceu Para Fortaleza Já dá R$ 48,00 Então em uma rota Você faz quase R$ 100,00 Então o que eu indico para vocês É vocês investirem em particular Coloca anúncios no Facebook Sou motoboy Estou disponível Bota o seu contato Cria ali as taxas Até dois quilômetros Cinque entrega Não, até cinco quilômetros A partir de cinco entrega Eu faço a R$ 8,00 Ou R$ 12,00 Você faz as suas taxas ali De acordo com o que A quilometragem ali, né Então eu indico para vocês Rapaziada Fazer entrega particular Hoje em dia Está compensando mais Você procurar uma loja Um comerciante E você fazer entrega particular Do que você rodar Pelos aplicativos Porque nos aplicativos Você vai rodar um pouco menos Mas vai ganhar menos também E você vai passar muito tempo Entre uma entrega e outra Esperando no meio da rua Para receber daqui Uma semana o dinheiro Então Essa é a minha experiência Que eu estou passando Para vocês Para vocês Abrir a mente É melhor Rodar particular A partir de hoje Se não é inscrito Se inscreve aí Dá uma força aí Valeu E aí